A Clabin é uma empresa que está em um segmento que a gente pode considerar perene dentro de uma economia, é uma empresa que tem uma sustentabilidade fantástica e é uma empresa cujos controladores, eles são elementos que possuem essa empresa e desenvolveram uma saga fantástica na empresa, não é isso? Essa empresa tem mais de 100 anos, 120 anos, se não me falha a memória, sempre com os mesmos controladores. E é uma empresa que acabou conduzindo esses controladores a ostentarem um know-how fantástico no segmento de celulose e papel. E é uma empresa que evoluiu ao longo desse tempo todo, investindo, reinvestindo os seus resultados, crescendo, mesmo porque é uma empresa de capital intensivo, está certo? E é uma empresa que, pelos seus 120 anos, sempre pagou dividendo. Acredito eu que vá continuar pagando dividendo, porque hoje a base acionária já é constituída por mais de 100 pessoas, não é isso? E essas pessoas, como elas não atuam na empresa, elas são beneficiadas com o quê? Elas são beneficiadas com o dividendo. Então é uma empresa que eu acredito que ela já ultrapassou os 100 anos e provavelmente ela vai chegar nos 200 anos, entendeu? Então essa é uma das razões pela qual eu compro ações da Clabin, porque é uma empresa muito bem administrada, a sua direção é uma direção competentíssima, a sua atividade é muito boa, o seu setor é ótimo e é uma empresa que tem uma verticalização capaz de produzir resultados extremamente satisfatórios. Essa é a razão pela qual eu compro ações da Clabin, desde quando elas custavam 14 centavos. Uau! Está certo? Seu Bárcio, muita gente se assusta um pouco quando vê o nível de endividamento das empresas de celulose. O senhor sempre fala que isso está no DNA delas. Isso aí é o DNA das empresas de celulose. As empresas de celulose, elas agem com uma inteligência competitiva fantástica. Elas cresceram não com o capital dos controladores, ela cresceu com o capital de terceiros. Então ela sempre se endividou, por quê? Porque ela sempre teve capacidade de honrar os seus compromissos, não é isso? Então se ela tem um crédito tão expressivo, se ela tem um nível de endividamento tão alto, é exatamente porque ela é digna de uma credibilidade que o mercado acredita. Ela está num setor que até eu gostaria de colocar como um fato inédito, não é? Nunca, parafraseando um pouco o nosso ex-presidente, não é? Nunca nesse país nós vimos uma greve de funcionários de empresas do setor de celulose e papel. É isso aí. Então é uma empresa tranquila que ela tem os seus bons momentos para comprar, não é isso? Quando o Ilde é representativo, é a hora de comprar e quando não é representativo, é a hora de segurar. Está certo? Aproveitando esse tema do coronavírus, né? As pessoas ficam muito assustadas, mas elas não param para pensar o que a empresa faz, né? Então não param para pensar o que a celulose pode produzir. Nossa senhora, a celulose é um dos sustentáculos da economia, não é isso? Inclusive com essa gripe, o lencinho de papel vem da onda. É, vem da celulose, vem da Clabin. É, nós já tivemos outros vírus, né? O vírus FADH, o vírus do Fernando Henrique Cardoso, o vírus, o Lulavírus, né? A Dilma Vírus, né? Que foram muito mais potentes que o coronavírus, não é isso? Essa é a realidade. Então eu vejo com muita, com muita, assim, perspectiva, né? Uma empresa como a Clabin prosperar. E progressivamente, a gente vai tendo, a gente vai tendo também novidades no setor, não é isso? A celulose, no início ela servia apenas e tão somente para ser transformada em papel. Hoje a celulose, ela tem múltiplas, múltiplas possibilidades de transformação. Hoje nós temos o quê? O couro, a celulose que imita o couro. Muitas pessoas veem umas calças que parecem que é de couro, mas não é, é de celulose. É tecido, né? É certo. A celulose também, é tecido, exatamente. A celulose, ela tem também uma boa configuração, que é uma celulose fluff, da qual você pode fazer o quê? Da qual você pode fazer fraldas, tá certo? Matéria-prima para fraldas, e muita coisa. A celulose serve para muita coisa, essa que é a realidade. Está substituindo o plástico, né? Está substituindo com alguma, assim, excelência, porque o papel, ele é um papel, ele é biodegradável, né? Ele é reutilizável, enfim. Eu acredito que ela tem um futuro bastante próspero aí pela frente, na razão direta que o plástico vai sendo penalizado. Um dos crescimentos mais expressivos que a gente viu agora, no setor de celulose e papel, é o crescimento do papelão, substituindo os containers de plástico, não é isso? Antes as empresas acomodavam as frutas e os frutos, né? Em embalagem plástica, hoje o mundo moderno exige que seja de papelão. Então, exatamente, tudo isso vai ser e tem sido substituído por papel e papelão.